E dando continuidade, representando uma das maiores redes privadas do Nordeste e também o primeiro cliente do programa Corpo Gila de Vida, gostaríamos de convidar os representantes do Hospital São Carlos. Dr. Wilson Meirelles, Dr. Monteiro, Dr. Marcelo e Nácia Real, podem vir. Vocês fazem parte dessa história. É o Hospital São Carlos Reddó, que está em total expansão, foram os primeiros parceiros que acreditaram no Corpo Gila de Vida. Corpo Gila de Vida Aí eu disse, Dr. Monteiro, você vai falar em nome de todos os nossos parceiros do Corpo Gila de Vida. Bom dia a todos, festa maravilhosa, agradável, é a responsabilidade de falar nesse momento, momento emblemático, onde se tornou agora 15 anos desse projeto vitorioso do programa Corpo e Estilo de Vida. Eu quero dizer que há pessoas que nascem espalhadas para exercer determinados ofícios. A espontaneidade, a espontaneidade, a empatia, a comunicação da Cleane, que são qualidades inerentes às suas pessoas, que são indispensáveis para uma comunicadora e uma influenciadora, foram decisivas para esse sucesso, essa acessão rápida e trajetória de crescimento que ela teve. Hoje, sem dúvida nenhuma, uma das maiores comunicadoras do Brasil, com milhões de seguidores, isso nos causa muito, muito prazer, muita honra, porque nós temos detectado no primeiro momento esse seu potencial, de termos acreditados no potencial que ela tem e chegar onde chegou. Então, além disso, como foi mostrado aqui muito bem, ela tem esse lado empreendedor, em ter constituído com seu pai, com seu irmão, a SEB, uma empresa que transita na comunicação, na mídia, no marketing, em vários estados do Brasil. Então, é um momento realmente de revogismo e de celebração que nós estamos fazendo aqui. Uma grande alegria também é de compartilhar essa homenagem com pessoas tão importantes, de grande repercussão econômica e empresarial, como o Beto Estúdio e a Patriciana Rubigues. O Beto Estúdio, sem dúvida, é uma das pessoas mais admiradas e queridas em nosso estado e tem uma relação, assim, umbilical, eu diria, dessa forma, com a medicina, porque o seu pai, que era um médico, um epidemiologista, foi o mais longevo, importante, pelo menos, mais lembrado como diretor do Hospital de Messejano. E ele, praticamente, o Beto Estúdio, foi criado dentro de um hospital. Então, está aí, talvez, essa relação de fidelização e de compromisso de trabalhos humanitários na área da saúde, através da sua fundação e através do seu trabalho, da sua empresa de pesquisa e tecnologia, né? Uma pessoa que nos brindou aqui com o ícone da construção civil, presente com a nossa cidade, com o BS Paz Zaygni Corporate Tower, prédio belíssimo. Uma pessoa comprometida com a política, comprometida com a grande atividade classística, né? A sua gestão à frente da presidência da UIEC foi marcante. Ganhadores de inúmeros prêmios, eu tenho até que destacar aqui, como doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará, um dos inúmeros prêmios que ele ganhou, que merece, durante a sua vida. Também a Patriciana Rodrigues, é uma pessoa que eu conheci como criança, acompanhei todo o crescimento. Tive a honra, a alegria de ter sido padrinho no casamento dela. Então, há mais de 20 anos que ela estava ocupando funções importantes dentro da empresa PagMenos, criada por seu pai. Atualmente, ela é a presidente do Conselho Administrativo da Unimed, da PagMenos. E tem a destacar que, recentemente, ela foi convocada pela presidência da República para compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, uma função muito importante. Além das funções sociais que ela desempenha, humanitárias, através da Amare, que é uma empresa formada por jovens casais católicos, que resgata crianças e adolescentes de uma situação precária, ela é resgatando essas pessoas. Então, fazer parte desse grupo, estar aqui com vocês, é um momento ímpar e apenas lembrando que é o Hospital São Carlos. O hospital foi fundado em 1988, começou como uma clínica alugada na Pontes Vieira. Felizmente, nós tivemos uma trajetória rápida, porque tivemos a sorte e a felicidade de nos associarmos com pessoas importantes. Dr. Wilson Meirelles, meu sócio e irmão de primeiro momento aqui, atuando na Santa Casa, como diretor clínico e também como chefe do Serviço de Ecologia da Santa Casa, e eu atuando lá na Faculdade de Medicina, conseguimos agregar grandes pessoas e grande corpo clínico e esse hospital cresceu muito. Eu quero também apresentar aqui, na nossa, restante da nossa diretoria, a Márcia Real, que realmente era para ser super real, viu? Porque é uma pessoa que está conosco há mais de 19 anos, um trabalho impressionante dentro do hospital. E no ano de 2020, portanto há pouco menos de 4 anos, nós vendemos a parte majoritária do hospital, ainda continuamos como sócio, para a Rede Dó. Foi um momento, assim, de muita felicidade, nós ficamos quase 3 anos procurando um parceiro, e tivemos a oportunidade, é uma história importante, não dá para contar aqui, mas tivemos a felicidade de ser chamado pelo Dr. Jorge Moll, e aquela procura de 3 anos, numa conversa de 15 minutos, nós tivemos a empatia e nos identificar com ele e dizer, esse vai ser o nosso sócio. O que é despeito de ter o nome que ele tem hoje, tem a rede hospitalar mais importante da América Latina, são mais de 74 hospitais, uma empresa fantástica, e quando nós fizemos essa composição acionada, tivemos a felicidade de receber um jovem médico, cardiologista, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Dr. Marcelo Rez, que nós adotamos há 4 anos, até como filho nosso, e está aqui trabalhando, já tenho toda a giga do cearense, e trouxe toda a filosofia de trabalho, a Rede Dó realmente nós ficamos, conhecíamos, mas na prática não tínhamos uma validação da extensão, da capacitação de gerenciamento da Rede Dó, então o Hospital São Carlos cresceu bastante, e vai crescer, nós temos certeza que vamos deixar um grande legado aqui para Fortaleza, já vamos agora, a partir desse mês, iniciar um projeto de expansão do hospital, será construído uma torre anexa ao hospital, e nos últimos anos, nós tivemos grandes conquistas, uma marca importante do hospital é o transplante hepático, em 2008, o Hospital São Carlos foi o primeiro hospital particular do Ceará a ser credenciado para operar pacientes de transplante hepático, hoje, nós já temos realizado mais de 960 transplantes hepáticos, estamos para alcançar o número, o número significativo de mil transplantes, com resultados fantásticos, e a equipe do Dr. Wiges Garcia, que é a equipe que opera no hospital, já operou mais de 2.400 transplantes, esses são números, assim, fantásticos, tivemos a oportunidade de fazer o primeiro transplante intervivo, o transplante hepático é um dos procedimentos mais complexos do ponto de vista cirúrgico e médico, que existe, você fazer um transplante intervivo, é você, normalmente, o fígado é um órgão único, ninguém pode viver sem fígado, então a maioria dos doadores são pessoas falecidas, mas o transplante intervivo geralmente é feito para uma criança, porque o fígado tem a capacidade, quando ele é ressecado, de se recuperar, de se regenerar, então, uma criança que precisa do transplante hepático, o pai ou o familiar pode doar, só que você vai fazer uma cirurgia de alta complexidade para retirar parte do fígado, fazer uma hepatectomia e transportar para a criança, então nós fizemos esse procedimento, ano passado, o primeiro hospital do Ceará a fazer esse transplante, isso nos dá uma dimensão da capacitação técnica que o hospital tem, porque quando você realiza 960 transplantes dentro do hospital, essa complexidade é transmitida para todo o corpo assistencial, para todo o corpo de colaboradores. Criamos recentemente a nossa pediatria, que é uma coisa maravilhosa, é o serviço de pediatria modelar da cidade, então nós estamos em um processo de crescimento e dá certeza que é Fortaleza que merece uma estrutura hospitalar melhor, e esse foi o compromisso do Dr. Jorge Mauro quando veio aqui, ele disse, não, nessa expansão nós vamos colocar a marca Estar. A marca Estar é uma marca conceitual, que é uma forma, além da parte estrutural, é uma forma de acolhimento e atendimento todo especial, inédita na cidade, que nós teremos a partir de fevereiro de 2026, que estará funcionando em Fortaleza, essa nova expansão do hospital com esse modelo conceito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, equipe do hospital.